Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo e hoje eu tô trazendo mais um episódio da nossa série de The Sims 2 Então se você tá curtindo, não esquece de deixar um joinha pra mim que é muito importante Se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito pra me ajudar aqui na meta de chegar a 60 mil Então compartilha o canal pra um amigo seu, pra mãe, pro pai, pra tia, pra gente chegar a 60 mil mais rápido E não deixem de me seguir nas redes sociais, elas estão aqui embaixo na descrição Porque agora eu tô mandando beijo aqui nos vídeos pra todo mundo que me segue lá no Instagram Então me segue lá no Insta, manda uma direct que eu vou mandar beijos para você, beleza? Bom gente, com o dinheirinho que a gente conseguiu, eu meio que dei uma decorada na casa Eu comprei uma TV, eu botei aqui alguns balcões diferentes na cozinha, comprei um fogão melhorzinho Mas a casa ainda tá medonha e a gente precisa achar um cara pra ela Porque duas pessoas na família ganham mais dinheiro do que uma, né gente? Então, né... Ai gente, complicado Vocês falaram que eu posso procurar tesouro nesses buracos, então eu vou mandar ela procurar um tesouro Será que a gente vai achar alguma coisa, gente? Eu não sei A agência de cobrança de SimCity notou um atraso no pagamento de sua dívida Como assim? Ela não pagou as contas? Receber correio? Não, peraí! Como assim? Eu pensei que ela tinha pago as contas Mulher, paga essas contas Trinta e oito simolions de conta Ok E depois eu vou mandar ela procurar tesouro Eu quero achar um tesouro Pagamos as contas e fica aí procurando tesouro Vamos ver se a gente acha alguma coisa Ela encontrou um osso Tá, né? Um osso? Melhor do que nada E aí? Ela encontrou outro osso Vamos tapar isso aqui Tapa esses buracos E eu vou mandar ela ir no banheiro Depois ela vai... Regar não Ela vai colher aqui os simolions Daí ela vai dormir de pijama Ah, eu troquei aqui o banheiro por uma ducha Que vocês me falaram que é melhor, né? Então eu troquei Tá, usa o banheiro Cole aí Um simolion E daí ela vai dormir E a carona dela chega em cerca de uma hora Tá, pelo menos a gente vai sair da pobreza Eu tô pensando em comprar outro carro Porque eu gostei do carro Acho que a gente vendeu o carro Por um dinheirinho bem legal E a carona dela chegou Acorda, minha filha Vai trabalhar Vai trabalhar E eu espero que você volte promovida Pelo amor de Deus Bom, ela voltou do trabalho Não foi promovida Vou mandar ela acolher aqui os simolions Vamos ir dormir Não Não acredito que um ladrão tá vindo Pelo amor de Deus A gente já não tem simolion nenhum Não Ladrão não Eu não tenho dispositivo antifurto Pelo amor de Deus Me deixe em paz Não Eu não quero saber de ladrão aqui Ela pode fazer alguma coisa Chamar a polícia Será que a gente consegue ligar aqui? Ligar Ahn Serviços Eu quero chamar a polícia Deixa eu chamar a polícia Chama a polícia Ahn Empregado Exterminador Mordomo Serviço de adoção de animais Não tem polícia Como assim? Eu não posso ligar pra polícia Garçom Cigana casamenteira Eu não posso ligar pra polícia Ele roubou o item mais caro Férias Corretor Desligar Modo silencioso Ligar Transporte Entregas Trabalhos Emergência Eu acho que é emergência Eu acho que é emergência Pelo amor de Deus, querida Liga pra emergência Delegacia de polícia Vamos lá Ah, eu acho que ele fugiu Eu acho que ele fugiu Ah, eu não acredito, gente Eu acho que ele fugiu Cadê o ladrão? Socorro Ah, ele fugiu Desculpa, parece que o ladrão fugiu Não acredito Levaram a minha TV, gente Eu tinha acabado de comprar a TV Ah, meu Deus do céu Eu tô ficando bravo com esse jogo Olha, gente Eu vou acordar ela aqui Eu tô um pouco bravo, tá? Com a situação Toma uma ducha, minha querida Vai no banheiro E vocês me falaram Que a melhor É... Melhor forma Da gente conseguir É... É... Interação com os Sims, né? Subir o nível aqui De amizade É ligando pra eles Conversando no telefone Então é isso que a gente vai fazer A gente vai ligar pra um Sim Tá? A gente vai ligar Acorda, minha querida Acorda porque a gente vai falar Com aquela moça lá O que é isso? Desejos Ver o fantasma de Nery O que é isso, minha querida? Ai, ela tá mal, gente É óbvio que ela... Eu acabei de comprar o chuveiro E ele já quebrou Uma misericórdia, gente Tá tudo dando errado Eu tô ficando triste Eu tô ficando triste Tá tudo dando errado Conserta o chuveiro, moça Pelo amor de Deus Conserta Vamos lá Consertou Glória E vamos ligar pra um Sim aqui Porque a gente vai bater papo Tá com a nossa querida Aqui Vamos conversar com ela Vamos só conversar Conversem Vamos subir esse nível Porque ela gostou dela, né, gente? Então vamos subir aqui o nívelzinho De amizade Cadê? Cadê os relacionamentos? Gente, cadê os relacionamentos? Aqui Tá no 36 Eu acho que é um bom nível Nossa, ela tá conversando assim? Ah não, ela deitou no sofá De boa Ela resolveu deitar Dar uma deitadinha Tá, eu acho que a gente vai marcar um encontro Vamos ver se a gente consegue marcar um encontro com aquela mina Vai que o negócio dela é mina Marcar um encontro Vamos marcar um encontro com ela Aqui Como é que é o nome dela? Que eu nem sei A Eliana Vamos ver se a Eliana quer marcar um encontro Aí Ela quer Lote comunitário ou sua casa? Casa Vem aqui em casa É um prazer Gente, não acredito que é a mina Será que a gente pode adotar aqui no The Sims? Estilosa Gostei Estilosa Vamos entreter Vamos falar uma piada pra ela Gosto que ela é estilosa Gosto assim Ô, minha querida Dá pra você acordar aí? Gente, é uma mina Eu amei Vamos Vamos Conversar Vamos fofocar Vamos Olha só Encontro dos sonhos Tá bom Vamos flertar Vamos Dar uma chacada Vamos ver se as duas se gostam Ó, elas são bem amigas, hein Ela é nossa O que ela quer fazer? Ela quer contar uma piada suja Então vamos entreter Como é que eu conto uma piada suja? O que ela quer fazer mais, gente? Briga de travesseiro Contar piada suja E brincar com a Eliana Brincar Briga de travesseiros A carona chegará em uma hora Não, a gente tá no encontro Eu não quero ir pra carona Não Pelo amor de Deus Eu não quero carona E vamos flertar Olha, o encontro tá bom Vamos seduzir ela Vamos ver se ela vai gostar de ser seduzida Vamos lá E eu não quero ir pro trabalho hoje Eu queria tirar um dia de folga Será que eu consigo Tirar um dia de folga? Como é que eu tiro um dia de folga? Eu não tenho um dia de folga pra tirar Socorro O encontro tá meio ok Seduz Aí, ela gostou Eu acho que ela gostou Ela gostou Eu não acredito Finalmente Ela tá gostando Tá, tá Tô curtindo, tô curtindo O que mais que ela quer fazer? Ela quer abraçar Vamos abraçar, então Abraçar Abraço amigável Vamos dar um abraço amigável O encontro tá bom, hein? Elas tão gostando E o negocinho dela tá subindo Ela quer ter uma amizade especial com a Eliana E dançar com a Eliana Como é que a gente pode ter uma amizade especial aqui? Vamos mais Contar uma história Dançar Clássica Elas vão dançar sem música Pra que música, né? Pra que música? Dança aí com a Eliana As duas estão se dando bem Gente, o encontro tá excelente Uh, vamos dançar Dança aí O que ela quer fazer com esse cara? Nada a ver com o Ash Não, a gente não vai fazer esse quest, não Não vamos fazer Ela quer fazer o que? Ter uma amizade especial com a Eliana E olha aqui a coisinha dela subindo O medidor de aspiração Aí sim, hein? Tô curtindo A carona dela chegou A gente vai ter que terminar o encontro, gente Mais cedo, eu acho Vamos ter que terminar Aspiração por riqueza O que que é isso? Pensei que ela tava se beijando Meu Deus Eu vou ter que... Gente A nossa carona chegou Foi uma maneira agradável de passar o tempo É ótimo estar com você Ai meu Deus Eu tô tão feliz Vai trabalhar, mulher Vai trabalhar Que a gente teve um bom encontro com a Eliana Gostei do encontro com a Eliana, tá? Achei bacana A Eliana, gosto Será que a gente pode adotar a gente aqui? Me digam aqui nos comentários Se a gente pode adotar um bebê no The Sims 2 Porque seria muito legal Se a gente adotar uma criança E ela ficar com a Eliana, né? Eu acho que seria Ih, gente Olha que que ela... A Eliana é a paixão dela Olha que apareceu aqui É muito pra ser Eliana Eliana E ela chegou E ganhou 552 Não foi promovida Eu sempre venho com a esperança De que ela vai ser promovida E ela nunca é promovida Toma uma ducha Limpe isso aqui Vamos colher esse molho E a gente pode comprar mais alguma coisa? A gente tem dois ossos aqui O que a gente pode fazer com o osso? Eu não faço a mínima ideia Olha, a gente tem 6 mil pontos O que a gente pode comprar? O que é isso? Esfera Efeitos colaterais O que é isso aqui? Humorímetro Óculos Leite esperto Gente, o que é legal pra comprar com aspiração? Me digam aqui embaixo nos comentários O que é legal eu te comprar aqui nos pontos Com os pontos de aspiração Porque eu não sei Então me digam Ela vai tomar um banho aqui Tomar uma ducha E eu gostei, gente Ela tem uma nova paquerinha A Eliana Gostei da Eliana, hein? Achei a Eliana estilosa Gostei da Eliana Colhemos aqui 40 simoleums E tá nevando Uh! Começou a nevar Tá nevando E... Ai, gente Tá tudo branquinho Olha que lindo Amei E... Ei, me diverti muito ontem Achei que você iria gostar desse presente Gnomo cafona A Eliana deu um gnomo pra gente Que fofes Ela deu um gnomo, gente Tô muito feliz Tô feliz com essa amizade Eu tô assim Ela encontrou o amor da vida dela, tá? Eu tô muito feliz Eu espero que dê pra adotar O ladrão roubou na sua TV Mas eu já até esqueci Que o ladrão roubou na sua TV Porque ela achou um amor E eu não precisei Da sequer na casamenteira Pra achar um amor, tá? Eu não precisei Não precisei Não precisei E tá nevando horrores Meu Deus, tá tudo branco Socorro Gente, eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui, tá? Foram muitas emoções A gente finalmente achou um amor No próximo episódio A gente vai desenvolver melhor Esse amor aqui Esse romance com a Eliana Se você gostaram das duas Comentem aqui abaixo Se inscrevam no canal Deem muito joinha Porque esse episódio precisa de joinha, hein? Me sigam nas redes sociais Que estão aqui embaixo na descrição Um beijão E até o próximo Tchau Tchau